eu encontrei isso aqui ó o vasilho de barro vou levar para botar água para os passarinhos aí pessoal 3 rolinhas cascavel tomando banho na vasilha de barro que eu botei tô achando é bom já andaram comendo é só eu sair e se esquentar no sol a outra ainda continua tomando banho saiu vai lá vai lá vai lá vai lá E é isso, se você ouvir, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com os amigos.